Vereadores, parcela da comunidade e imprensa aqui presente. Sou presidente desse presidente, na verdade faço uso para pedir a sociedade de violência pela associação de apoio aos portadores de câncer que fica situado ali na conquista, mas precisamente próximo ao viaduto, onde estive conversando aqui com a senhora Nessy e solicita apoio, apoio da sociedade indenense para ajudar essas pessoas que realmente necessitam de violência real. A gente sabe que existe a lei, que existem os povos competentes para estar ajudando, mas o ser humano precisa do ser humano. E também fomos procurados aqui no gabinete da vice-presidência, perguntou aqui de pessoas, solicitando que fossem instalados aqui no nosso município aqueles telefones públicos, orelhão, que existia em toda a cidade, mas ia alegando a transjustificativa se ele é uma cidade turística. Todo mundo hoje tem o aparelho celular, mas se tiver um turista aqui no nosso município ou qualquer pessoa for assaltada, precisar ligar o número 190 para a polícia militar, como é que vai ficar? Se ficar sem o celular descarregado. Então foram colocados alguns pontos que nós fizemos, que é o nosso papel, requer definir o número 253, encaminhando para a Teleronópolis Leste, solicitando. E, senhor presidente, o que tinha para colocar era isso para o expediente, e também não poderia deixar de falar da nossa casa. está havendo ali um buraco, uma placa de gesso que caiu. Imagine se uma placa dessa, senhor presidente, cai na cabeça de um cidadão, de um assessor ou de um vereador. Isso é um absurdo, um absurdo, pelo que foi gasto nessa casa aqui, do vereador Augustão. Está acontecendo esse tipo de coisa. que não põe, isso é inadmissível. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de dar conta. Muito obrigado. Ok, vereador. Peço para que o segundo secretário faça a leitura do programa. Fazer a leitura da... Boa noite. Pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Sim. Paulo Carquete. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dar um grande expediente hoje, senhor presidente, para fazer referências ao trabalho destacado assim. A exemplo da Comissão de Saúde, nós temos nos reunidos, nós temos nos reunidos, periodicamente, temos nos deduzado sobre importantes aspectos da nossa saúde, da nossa cidade. e ainda hoje, tivemos uma longa e proveitosa reunião com o pessoal da Santa Casa e da Secretaria de Saúde. Estamos tratando as questões do SPA, do SPA, do SPA, do SPA, tratando a questão do hospital e da Memorial, estamos tratando a questão do hospital mais do que a casa. A intenção desta fala, senhor presidente, é apenas dizer da importância e da relevância do trabalho que os vereadores desenvolvem dessa casa. E aqui, eu não estou personalizando um ou outro. Nós precisamos atribuirmos a esta casa uma conotação positiva aos integrantes dessa casa ações positivas e propositivas e isso é verdade. Se nós, Neo, nos depusarmos sobre a estatística na Secretaria dessa casa, você vai ver o quanto este parlamento trabalha, o quanto estes vereadores trabalham, senhor presidente. Nós não podemos ficar aqui imaginando de que alguém vai vir fazer esse reconhecimento porque é da natureza política do parlamento que esse reconhecimento não acontece. É comum de um colegiado nós temos a dificuldade do reconhecimento dessas ações. É comum no poder quem não tem a função executiva ter com rapidez o reconhecimento dessas ações. Mas confere a cada um dos vereadores desta casa desenvolver um discurso mais positivo até mais honesto com esta casa até mais honesto. Como podemos continuar aqui nos debatidando porque nós trabalhamos, nós produzimos. no dia da última sessão nós entramos 14 horas de reunião saímos 16 entramos 16 saímos 20 horas daqui todo o tempo trabalhando e produzindo que cada um pegue suas comissões e faça as acontecerem que cada um traga para aqui o discurso de crítica mas também traga as conquistas. O governo executivo tem avançado tem melhorado ninguém espere aqui um discurso de unanimidade e de fim dos problemas da cidade porque todas as mãos estão soltadas todas as mãos estão salveadas todos os peais com mil maravilhas está tudo certinho está tudo quieto em todas as histórias porque isso não vai acontecer mas nós não podemos ficar o tempo todo debruzado sobre o apocalipse sobre o fim do mundo o governo tem avançado tem melhorado tem conquistado e esta casa tem produzido muito mas muito mesmo nós não podemos esquecer de que esta casa legislativa para não verão o juiz para finalizar pelo discurso e pela leitura da política e da atuação da nossa Câmara o presidente César é distribuído por nós eu tenho falado sobre isso e também pela sua leitura em relação ao que é o governo municipal o governo municipal tem trabalhado como nunca se viu antes e eu também digo mais o governo o governo tem o governo que não está suportando o sucesso do governo porque em todo lugar mesmo com toda a crise com toda a dificuldade o governo Mário Alexandre está fazendo alguma coisa em todos os lugares distritos temos as dificuldades temos não é fácil resolver meu querido Paulo a anunciação do equívoco resolver tudo o que ficou aí há anos para ser resolvido mas o governo tem avançado o governo tem crescido e uma coisa que está me trazendo essa esperança expectativa do carro Paulo Carqueira é empreendimentos que estão se instalando nessa cidade empreendimentos que estão movidos para esse município o que vai alavancar nossa economia vai gerar emprego e renda e eu quero aqui dizer que o prefeito Guadalho Alexandre faz um trabalho excelente na cidade obrigado por uma parte Guadalho mas além mais do que reconhecer as ações do executivo o que eu quero Guadalho é reconhecer as ações desde o legislativo e se aqui nós somos capazes de reconhecer as ações do executivo não vamos ficar aqui esperando que alguém do executivo uma hora reconheça as ações do legislativo que não vai ocorrer inclusive eu conflamo a mesa diretora a uma defesa mais enfática desta casa das ações dos vereadores das ações da própria mesa que tem ocorrido em transparência em dedicação em trabalho em produtividade não há nada seu presidente nada que resulte em desgaste que não desagre nessa casa então parceiro entendendo querido Paulo Carriquez obrigado pela parte que aqui é uma instituição pública não é uma instituição privada aqui existe os caminhos de como deve andar principalmente o presidente ele tem que ver o alisamento dos encaminhamentos para que isso não tenha um drible errado para que não só faz sanções então há um cuidado muito grande por exemplo de conversar com o presidente que sobe o fogo da casa mas só que quando se conversa com o fogo você tem que conversar com o tempo o mundo todo a estrutura física desse prédio tem que ser avaliada eu vi o presidente ali conversando com o engenheiro para fazer avaliação que ocorrer qualquer dinheiro que gastar aqui pode ser em vão mas com a avaliação de um profissional aí sim o resultado pode ser melhor e realmente vai investir naquilo que deve ser investido e nem a prefeitura também é uma empresa pública uma empresa particular que pode se resolver as coisas da noite para o dia eu posso chegar do meu recurso do meu rendimento fazer o que eu me quero prefeitura não pode câmara também não pode então tudo tem que ter tem que acompanhar e reconhecer o que diz o infinitero o que diz a neumônica e a constituição federal mas exatamente nesta linha velha que eu estou falando na palavra das minhas palavras aqui hoje na verdade eu quero concluir a cada um desses vereadores a fazer essa alta praça e até a humildade e a honestidade de reconhecer e que nós vereadores temos se produzindo e muito eu não vou aqui entrar em choro entrar em lamentação e em críticas infundadas porque meus requerimentos minhas indicações não foram atendidas ora em dois anos e meio eu não tive 5% das minhas indicações atendidas mas se você Alderí tivesse na prefeitura também não atenderia mais do que 2% 3% da indicação de cada vereador por mais que você quisesse por mais que você quisesse isso é honestidade isso é não ficar jogando pra plateia isso é fugir do discurso fácil da crítica pela crítica da condenação pela condenação senhor presidente que a minha fala conduza os meus companheiros a uma análise mais sincera e mais honesta e mais caridosa com cada um dos vereadores dessa casa porque quem queira nos agredir quem queira nos atingir quem queira ocupar os espaços que ora são ocupados por nós não falta não falta nós temos que ter a honestidade e a decência de nos defendermos também por justiça não por outra razão por justiça nós temos que reconhecer os feitos dessa casa de cada vereador e também da diretora um esforço enorme de avançar na transparência e na melhoria da gestão obrigado senhor presidente a minha fala nesta tarde é no sentido de concluir os vereadores a esta realidade parabéns vereador da última palavra é só que o secretário faça a revisão do coro vereador Tadeu Budiz vereador Abraham vereador Altemir Almeida vereador Manuel vereador vereador Paulo Bequilo a pronunciação vereador Alibaba vereador Paulo Carquejo vereador Augusto Augustão vereador Gil Dória Gilvando Dória Gil Gomes vereador Pastor Matos vereador Luiz Carlos desculpa vereador uma crise vereador presidente César Porto vereador Irohão de Vista vereador de Maçonéia senhor presidente pela competência do projeto de 05 de autoria do vereador César Porto 05 2019 estabelece regras para implantação do sistema municipal do interesse de Wi-Fi nas escolas do bloco público nas praças do município de Deus projeto de lei de número 065 pela competência projeto de lei 066 de autoria do vereador evangelista institui sendo amigo da cultura no âmbito do município e da outras providências projeto de lei 066 pela competência projeto de lei 067 de autoria do vereador evangelista torna obrigatório aos realizadores e organizadores de eventos abertos ou fechados ao público a realizar serviços de coleta seletiva e os exignações ser gerados durante os eventos destinando-os para as cooperativas e ou associações de materiais recicláveis regularmente inscritos no município de Reus projeto de lei 067 pela competência projeto de resolução de autoria do vereador Fabrício Março Fabrício na resolução 08 de 2019 dispõe sobre autógrafo de dito cidadania ao senhor Gilson Pedro Nascimento de Jesus e da outras providências projeto de resolução 008 pela competência requerimento do gabinete do vereador Gil Gomes requerimento 02 ou 27 2019 o vereador Nilson e atribuições legais e respeitosamente apresentar o seguinte requerimento solicitar o prefeito municipal que assume o setor competente para promover em caráquio de urgência a reforma da escola municipal do banco da vitória em discussão e votação do requerimento 267 em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam no seu encontro aprovado requerimento do gabinete gerador de julho de 268 de 2019 requer a mesa aposentada em seminário que seja enviado correspondência ao salário do senhor prefeito que se não prefeito não desculpe senhor prefeito de caminhar expedência na carreira municipal de infraestrutura solicitando que se especificar a manutenção de toda a rede de escoamento pluvial da rua da balsa na barra requerimento número 268 de julgão em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam que se encontram aprovados cabineiro de vereadores de nome requerimento 269 de 2019 requer a mesa após a doença plenária em caminho o presidente expediente a superintendente de trânsito do município de Leão solicitando que a administração pública adote os mecanismos necessários para garantir o atendimento com o serviço de transporte público coletivo para servir os moradores do mundo meio de morada do povo em direção à zona subestade de Leão requerimento e atorida do vereador Gil Gomes em discussão e votação os vereadores que aprovam permaneçam nos encontram aprovados cabineiro do vereador Gil Gomes requerimento 279 de 2019 requer a mesa após a doença plenária quem caminha o presente expediente é o superintendente de trânsito do município de Leão solicitando que a administração pública adote o método necessário para garantir o atendimento de serviço de transporte coletivo para serviços moradores do banco da vitória em direção à zona sul requerimento de atorida do vereador Gil Gomes em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam nos encontram aprovados cabineiro do vereador pastor Márcio requerimento 279 de 2019 requer a mesa após a doença plenária que envia o ofício ao santo senhor prefeito município do município de Rio Mário Alexandre solicitando que eu pudesse refutir em caminho para apreciação desta casa o projeto de lei complementar que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio público de desenvolvimento sustentável do litoral sul da Bahia requerimento de número 271 do vereador Antônio Matos em discussão e votação vereadores que aprova permaneçam nos encontram aprovado moção de empresário de autoria do vereador César Porto moção de empresário 070 2019 vereador que subscreve com assento nesta igreja casa de lei vem por meio deste presente após ouvindo o plenário manifestar sua solidariedade e enclomear a presente moção de empresário a família lindada pelo falecimento do senhor Oscar Valente ocorrido na madrugada do dia 5 de agosto 2019 moção de empresário de autoria do vereador César Porto em discussão em discussão senhor presidente em discussão vereador Gil Gomes eu quero subscrever também a moção por se tratar de uma pessoa da minha profissão trabalhou comigo muitos anos com a arte e lente ok presidente gostaria de subscrever também faço parte dessa jornalismo e trabalhei com ele algumas vezes eu sou da melhor qualidade ok tem discussão tem votação os vereadores que a prova permaneceram se encontram aprovado quer subscrever também ok peço para que todos subscrevam essa posição de mesa Oscar pessoal do ramo da imprensa pessoal muito boa do coração ok obrigado não senhor presidente pela ordem pela ordem da matriz senhor presidente todos nós somos testemunhas do empenho que vossa excelência vem fazendo para organizar administrativamente a casa e principalmente uma das coisas que eu mais cobrava no primeiro período organizar o processo legislativo que é o que é mais importante nesta casa e hoje eu tive que de novo recorrer aqui a um a ajuda da lei orgânica e aí eu quero aqui mais uma eu sei que nossa excelência já está encaminhando mas apelar para que dê uma uma celeridade um pouco maior porque está fazendo muita falta a compilação que a gente precisa da lei orgânica com as mudanças todas que aconteceram que nós voltamos no ano passado e mais algumas que já foram voltadas de 2017 para cá porque toda vez que eu vou fazer a pesquisa a gente fica melhor do livro naquela 20 e agora será que a redação que eu estou usando é a que está correta será que a redação que o Instituto de Auxilião é a que está correta então a gente precisa o quanto antes seja do empenho nossa excelência já está fazendo a equipe está de parabéns do trabalho que veio desenvolver principalmente para organizar o processo legislativo mas fica aqui a renovação do apego para que a gente tenha antes de encerrar esse semestre esta lei orgânica compilada impressa para a gente poder ter uma seguridade uma segurança maior em algumas tomadas de posição que a gente precisa fazer aqui na casa então ok vereador e eu estou muito naquilo que seja e peço a ajuda da vossa excelência para desenrolar esse trabalho e peço também a ajuda do nosso amigo e para o entrevista a nossa secretaria está aberta aos senhores Diego o senhor que é o diretor geral da secretaria falou ok nada mais há o trabalho hoje está encerrado obrigado a todos e até amanhã se que eu quiser o senhor o senhor Obrigado.